E aí pessoal mais um vídeo aqui no canal, hoje eu vou fazer um shake para aquelas pessoas que tem a barriga meia inchada e quer perder peso, confira comigo o vídeo até o final, se gostar deixa o like, compartilha o vídeo, se não for inscrito se inscreva no canal e bora para receita. Pessoal acabei gravando o vídeo aqui e agora quando eu fui ver não tinha gravado, só que eu vou explicar de novo para vocês como se faz. Vocês vão precisar de 300 ml de água quente, vão ferver ela, aí depois vocês vão colocar aqui dentro do liquidificador. Vocês vão usar dois limão, pode ser grande mesmo, que descasca ele, corta ele e bate aqui por dois minutos. Aí agora depois que a gente fez isso, é só a gente pegar e venerar. Aí falando a forma certa de tomar, vocês vão tomar 40 minutos antes do almoço e 40 minutos antes da janta. E 5 minutos antes do almoço, vocês vão tomar 300 ml de água bem gelada. Aqui ó, prontinho. Eu não vou tomar porque eu sou mato né, então isso aqui é para quem tem aquela barriga inchada e para quem quer perder peso. Aqui ó. Vou falar, o gosto não é bom né, isso é óbvio, mas para ter algo na vida tem que ter sacrifício né. Então é isso, espero que tenham gostado. Façam aí. Depois de um mês, vocês me falam aqui se deu certo, se vocês perderam o peso mesmo, se vocês perderam o peso mesmo, se dê uma ajudada. Espero que tenha ajudado no vídeo. É isso, é só tomar. 40 minutos antes do almoço e 40 minutos antes da janta. Só que antes, 5 minutos faltando, toma 300 ml de água bem gelada. Desculpa de novo, né, que eu já tava gravando o vídeo. Só que não, quando eu fui vendo, eu tava gravando, já que já tá praticamente feito, já é muito cheio. Mas eu expliquei para vocês, espero que vocês tenham entendido, como foi feito. Se tiver alguma dúvida, deixe no comentário que eu explicarei. Foi todo prazer. Então é isso, para quem não for inscrito, se inscreva no canal, compartilha o vídeo, deixa o like. Tamo junto.